Não dá prazer, de tanto amor pra te loucura e redobir Dizer que não te resisti, é sempre assim O amor chega e domina a nossa pregação O amor chega e domina a nossa pregação E pra voltar, recomeçar Tem que ser de verdade, não dá pra ser verdade Como a gente fez, em vez de me abraçar Diz que é verdade, que nunca mais vai me deixar Acerte os seus defeitos, o meu seu sentirá Tem que ser de verdade, não dá pra ser verdade Tem que ser de verdade, que nunca mais vai me deixar Acerte os seus defeitos, o meu seu sentirá Tem que ser de verdade, não dá pra ser verdade Agora eu não te largo Tem que ser de verdade, não dá pra ser verdade Tem que ser de verdade, não dá pra ser verdade Obrigado.